A frota, incluindo o navio de Eisenhower, Ancon, foi salva. A avalanche aconteceu. O 5º Exército Americano e o 8º Britânico lutaram para chegar à Itália. O anjo morreu. Mas a centelha que ela acendeu espalhou chamas, abrindo caminho para os aliados. Mas a trilha até Roma seria traiçoeira. E nós só conseguiríamos cruzar a linha gótica, a maior defesa dos alemães, um ano depois. Os moradores conseguiram sem a gente. Expulsaram eles antes do 5º Exército chegar. Bastava uma faísca. Falando nisso, o Esquadrão 617 não queimou seu traseiro, não é? Digamos que foi apertado. Achei que fosse ter mais espaço. Carl, nós dois somos dispensáveis. Você sabe disso. O seu comparsa, não. O professor não tem muito tempo. Confie em mim, vamos obter o que queremos dele. Direto ao ponto. Mas e você, Carl? Vai fazer o que agora? O homem que salvou Ike Eisenhower. Seus talentos seriam perfeitos para a OSS. Parece uma oferta de emprego. Parece, não é? Eu vou pensar. Com certeza. E veja se não pensa demais. Temos que vencer a guerra. É isso aí. Temos que vencer a guerra. Temos que残se a guerra. Temos que vencer a guerra. Temos que vencer. Temos que vencer a guerra. Obrigado.